Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo a gente vai configurar agora a nossa pipeline exclusivo para o nosso front-end, tá? Então vamos lá, aqui no console da AWS a gente agora vai pesquisar aqui por CodePipeline, tá bom? E aqui o primeiro serviço que aparecer a gente já vai clicar nele, CodePipeline. Então aqui já abriu a listagem das pipelines, não temos nenhuma ainda, vamos clicar aqui no botão laranja, Create Pipeline. Aqui agora a gente vai configurar a nossa pipeline, tá? Primeira coisa é colocar um nome para essa pipeline, então eu vou chamar ela aqui de Pipeline Front Produto, tá? Aqui ele está perguntando quais permissões eu quero utilizar aqui, se ele quer que a AWS crie uma nova permissão ou se a gente quer colocar um role já existente. A gente vai pedir aqui para ele criar um novo role, tá? E ele vai criar esse role com esse nome aqui, que é uma permissão lá naquele serviço que a gente já viu do IAM, tá bom? Então aqui em Advanced Set, a gente não vai mexer em nada, vai deixar da forma que tá, e a gente vai clicar aqui em Next. Agora aqui ele vai perguntar quem é o provedor, quem é que vai inicializar essa minha pipeline, né? De onde é que vem os arquivos da minha pipeline. Então se a gente selecionar aqui, a gente tem diversos locais de origem, de onde pode vir esses nossos códigos fontes, tá? E a gente vai utilizar o CodeCommit, mas eu poderia utilizar o Git, um Bitbucket, tá? Diversos outros serviços, mas a gente vai utilizar aqui o CodeCommit. E a gente vai clicar, ele vai carregar aqui, ele vai perguntar qual repositório a gente vai utilizar. Como a gente só tem um, a gente vai selecionar ele aqui, Front Produto. Ele vai perguntar qual a branch que a gente quer usar para essa pipeline específica. E o interessante aqui é que a gente poderia ter pipelines diferentes por branch diferentes, né? A gente poderia ter uma pipeline específica para desenvolvimento, uma específica para homologação e uma específica ali para produção, tá? Então é algo que funciona muito nas grandes empresas hoje, termos pipelines diferentes para cada ambiente da nossa aplicação. Se a gente quer um ambiente de teste, um ambiente de homologação antes de ir para a produção e um ambiente ali de produção. E o que vai definir para qual pipeline nosso código irá é a branch do nosso repositório. Mas aqui a gente vai criar apenas uma pipeline e a branch que a gente vai utilizar aqui é a master. Aqui ele está perguntando qual o serviço que vai detectar que houve uma mudança no nosso CodeCommit. A gente vai utilizar aqui o Amazon CloudWatch Events, que sempre que a gente subir ali alguma coisa para o nosso CodeCommit, ele vai avisar a pipeline que teve alteração no nosso código. Tá? E aqui a gente não vai mexer, vai clicar aqui em Next. Pronto, agora ele vai perguntar aqui, no estágio de build dessa pipeline, quem é o serviço responsável por buildar ou efetuar o build dessa nossa aplicação? Se a gente selecionar aqui, a gente tem duas opções, um jenks ou AWS CodeBuild. E a gente vai utilizar aqui a AWS CodeBuild. A gente vai deixar aqui na região do Norte da Virgínia. E ele está perguntando qual o projeto lá no CodeBuild que ele vai utilizar aqui na pipeline. Como eu falei lá para vocês anteriormente, o CodePipeline vai reunir outros serviços. E esses serviços serão o CodeBuild e o CodeDeploy. Esses serviços, todos aqui da AWS. Esses serviços são serviços separados, também independentes, que a gente pode criar eles de forma independente. Ou a gente pode criar eles aqui também, direto na pipeline. Tá bom? Então, aqui como a gente não tem o CodeBuild criado, nenhum CodeBuild, a gente vai clicar aqui em Create Projeto, para a gente criar esse novo projeto do CodeBuild. Ele vai abrir aqui um pop-up e a gente vai configurar ele aqui. Vamos só crescer um pouco mais esse pop-up aqui. Essa nova janela. A gente cria aqui o nosso CodeBuild. Então, aqui eu vou dar um nome aqui para ele. Eu vou chamar de BuildFrontProduct. Baixar aqui um pouco mais. Deixa eu crescer essa tela inteira. Ele vai perguntar aqui qual o sistema operacional que a gente vai utilizar. Se a gente clicar aqui, a gente tem o Amazon Linux, o Ubuntu ou o Windows. A gente vai usar aqui o Ubuntu. Pois é que para o Angular a gente tem um problema se utilizarmos aqui o Linux. O Amazon Linux 2. Então, a gente vai utilizar aqui o Ubuntu. A gente vai utilizar aqui o Runtime. Esse Standard. A imagem, a gente vai colocar a mais recente, que é a 6.0. Aqui a gente não vai mexer, tá? Vou deixar aqui todos os defaults. Baixando aqui também, ele vai criar uma própria role aqui para ele. A própria permissão para esse serviço. Baixando aqui um pouco mais, ele vai perguntar um pouco sobre o BuildSpec, tá? O BuildSpec é a receita que a gente vai fornecer aqui para o nosso CodeBuild, informando como ele vai compilar a nossa aplicação, tá? Isso a gente vai... é um arquivo que a gente coloca na nossa aplicação e a gente vai dizer ali o passo a passo para ele efetuar o Build da nossa aplicação. A gente vai dizer aqui que a gente vai usar um BuildSpecFile e a gente vai colocar ele na raiz ali do nosso projeto. Descer um pouco mais e a gente vai clicar aqui em Continue lá no CodePipeline. Pronto, CodeBuild aqui já criado e já adicionado aqui na nossa Pipeline. A gente vai descer um pouco mais aqui e vai clicar aqui em Next. E agora ele está perguntando sobre o nosso Deploy. Para onde a gente quer enviar o nosso... esse... depois que a gente build aqui a aplicação, para onde é que a gente quer... qual serviço que a gente vai utilizar como destino dessa nossa aplicação. E nesse caso aqui a gente vai utilizar o S3, né? Como a gente está usando o Front, no final a gente vai mandar ele para o S3. E aqui ele está perguntando qual Bucket a gente vai utilizar. Então o Bucket que a gente vai utilizar é o nosso Front ProdutoDemo. A gente não precisa colocar mais nada aqui. Clica em Next. Opa, faltou. A gente coloca aqui qual a chave do nosso produto, do nosso objeto lá, do nosso S3. A gente vai precisar ir lá no S3 para poder pegar aqui essa chave. Só uma correção aqui, pessoal. Esse S3 Objeto Key, ele está perguntando aqui qual é o objeto específico que a gente quer alterar quando a gente efetuar esse nosso Deploy aqui. Como a gente não está utilizando um objeto compilado específico, né? Um .zip ou não é uma imagem que a gente quer trocar vários arquivos, né? O compilado do Angular, vários arquivos. Aqui a gente vai colocar uma barra como sendo o nosso objeto Key aqui, tá bom? E aqui a gente clica em Next. Pronto, ele dá um review aqui de tudo que a gente fez aqui, configurou no Pipeline, tá? E a gente clica aqui em Create Pipeline. Prontinho, nossa Pipeline aqui está criada. E aqui agora de forma visual a gente consegue ver todas as etapas, né? O fluxo aqui da nossa Pipeline, onde a gente tem aqui o código fonte. O código fonte, ele vai passar pela parte de Build na nossa aplicação. E por fim, vai efetuar o Deploy da nossa aplicação ali no serviço escolhido, que nesse caso aqui é o S3, tá? Então, como a gente configurou agora, a primeira vez ele já começa a executar. Então, aqui ele já identificou que temos um código no CodeCommit, tá? Então, já deu sucesso aqui e ele já passou para a fase de Build. Aqui na fase de Build a gente vai ter um erro. Ele vai gerar um erro porque na nossa aplicação ele não vai encontrar a nossa receita de compilação, o nosso BuildSpec lá, que é obrigatório a gente criar ele aqui para que o CodeBuild saiba o passo a passo de efetuar o Build da nossa aplicação. Como a gente não criou, ele não vai achar esse arquivo e vai dar um erro aqui nessa etapa, tá bom? Pronto, eu esperei aqui alguns minutinhos e ele já falhou aqui a nossa etapa de Build. Mas agora a gente vai corrigir, a gente vai criar esse BuildSpec para que o Code saiba todo o passo a passo do nosso Build, tá? Então, vamos lá. Vamos abrir o nosso projeto novamente, tá? Então, abre aí no seu editor preferido e vamos criar esse novo arquivo, tá? Então, já abri aqui o nosso projeto do Front no Visual Studio Code. E aqui, na raiz do projeto, vou criar um novo arquivo aqui, tá? Esse arquivo eu vou dar o nome para ele de BuildSpec.yml, ou YAML, tá? E é aqui que a gente vai colocar a receita para que o CodeBuild saiba como compilar a nossa aplicação. Como o CodeBuild é genérico para diversas linguagens, eu preciso informar para ele como fazer o Build da minha aplicação, né? Porque eu posso ter um Build diferente, minha aplicação tem um Build diferenciado, então eu posso informar aqui todo o passo a passo do Build dessa aplicação. Então, vou colocar aqui um trecho de código e a gente vai falar aqui um pouco sobre ele, tá? Então, aqui a gente tem a versão desse nosso arquivo, a gente não mexe aqui na versão, atualmente é a versão 0.2 aí que a AWS recomenda. A gente tem uma seção aqui de Environment, onde a gente consegue criar aqui variáveis, tá? Variáveis aqui exclusivas aqui na parte do Build. E aqui eu criei uma variável chamada appName, que a gente vai colocar aqui o nome da nossa aplicação, tá? E para saber qual nome colocar aqui, sempre quando a gente faz um Build, o Angular gera uma pasta chamada dist. E dentro dessa pasta eu tenho uma outra pasta chamada aqui o nome do nosso projeto. E aqui o nome do meu projeto, que eu criei aqui, criei com o nome front-produto. E é esse nome que a gente vai colocar aqui, front-produto. Beleza? E aí a gente criou essa nossa variável aqui, uma variável temporária que é criada específica aqui para o processo de Build. E agora a gente tem as fases aqui do BuildSpec, tá? Nós temos a primeira fase, que é a fase do install. É nessa fase que a gente instala todas as dependências da aplicação. Então a gente definiu aqui qual é o runtime, qual é a versão aqui. A gente está utilizando Node.js na versão 14 ou 14 ponto alguma coisa, tá? Pode ser 14 e alguma coisa. E aqui a gente tem os comandos que a gente quer que ele execute. Então esses comandos são comandos Linux. A gente colocou aqui um echo, colocou uma mensagem aqui, install the appendices, tá? E aí aqui a gente está rodando um install e também está instalando de forma global aqui o nosso Angular CLI. Depois do install a gente tem uma etapa de build. Se você der uma olhada na documentação do BuildSpec, antes do build a gente ainda teria um pré-build, uma etapa chamada pré-build, que você pode fazer alguma outra configuração. No nosso caso aqui a gente não vai utilizar esse pré-build, a gente vai utilizar aqui apenas o build. E aqui no build a gente vai build a nossa aplicação. E para efetuar o build dela a gente utiliza aqui o ng-build da forma que a gente faz aqui local, né? Menos, menos, configuration, production, tá? Depois de efetuar o build a gente tem o pós-builder, que aqui poderia ser rodar os nossos testes, tá? Então, para um CI aqui, uma integração contínua, a gente teria que rodar os nossos testes aqui. Como a gente não está criando o teste aqui, a gente não vai rodar, tá? Então aqui você poderia rodar os testes, que se passasse nos testes com sucesso, ele iria ali efetuar o deploy da aplicação. Mas aqui como a gente não vai utilizar os nossos testes, coloquei apenas um echo aqui. Ele entrou na pasta, nessa pasta aqui e ele vai dar um ls-la para mostrar ali os arquivos. Então, esse passo a passo é um passo a passo de como a gente fosse rodar isso em uma máquina real, tá? Então, e também como a gente faz aqui local. O que a gente precisa fazer para compilar a nossa aplicação? A gente precisa baixar a dependência dela. A gente precisa rodar o build aqui para ele gerar o compilado, que no caso do Angular são esses arquivos aqui. Ele vai gerar uma pasta aqui, depois da pasta dish. A gente precisa entrar nessa pasta. Então ele entra aqui na pasta, mostra os arquivos que tem aqui. E por fim, o que esse build spec faz? Ele gera um artifactory, tá? O que é isso? É como se fosse o nosso código fonte. No final ele gera o nosso código fonte. E esse código fonte aqui, a gente explica aqui para o nosso build spec onde esse código fonte está. E no nosso caso, o nosso código fonte são todos esses arquivos aqui. Não só um, mas vários. Diferente do Java, que a gente tem um ponto já, o Angular eu tenho diversos arquivos. E aí eu digo para ele, são todos os arquivos de qual base de diretório? Da minha base de diretório dist e concatenado aqui com minha variável, que é o front produto. Então, todos os arquivos que estiverem dentro de dist barra front produto, são os meus arquivos compilados, são os meus artifactores. Tá bom? Então a gente vai aqui salvar esse arquivo e a gente vai mandar um novo commit com essa receita aqui para a compilação do nosso projeto. E aí, para a gente ver o nosso projeto funcionando e ele sendo feito deploy ali no S3, a gente vai trocar alguma coisinha aqui na aplicação para que a gente consiga ver essa mudança. Então eu vou entrar aqui no componente que a gente criou de navbar e vou trocar aqui um texto, onde a gente tinha aqui front produtos. Eu vou colocar aqui front end de produtos, tá? Para que a gente consiga ver de forma visual essa alteração. Então já salvei aqui o arquivo e salvei o meu build spec. Agora eu vou mandar esse novo commit. Então, git add ponto git commit menos m opa adicionando code build git push. Como a gente já utilizou da primeira vez o menos o origin master, aqui a gente não precisa mais dar um git push que ele já vai enviar os nossos arquivos para lá. Agora a gente vai lá no nosso code pipeline e a gente vai acompanhar ali o passo a passo aqui da nossa aplicação, efetuando o build e o deploy dela, tá? Eu já deixei aberto aqui o nosso front e aqui ele já está com o nome antigo, front de produtos e já já a gente vê essa alteração para front end de produtos, tá? E ó, olhando aqui o source do nosso code commit, ele já reconheceu que teve uma alteração e já foi aqui para a fase de build, tá? Vamos aguardar aqui e ver se ele vai passar aqui por todas as fases. É uma coisa interessante, se eu quiser ver o passo a passo aqui do nosso code build funcionando, eu posso clicar aqui com o botão direito em details, abrir uma nova aba aqui e acompanhar o log desse nosso code build aqui e como é que ele está funcionando. Baixando as nossas dependências e rodando todas aquelas fases que a gente definiu no build spec. Então aqui, aqui vai aparecer o log, ainda não apareceu, mas já já vai aparecer uma tela preta com vários logs aqui, tá? Ó, ele já mostrou aqui alguns logs e é que ele já falhou nesse nosso code build, tá? Ele está falando aqui que a versão do nosso node não foi suportado pelo nosso runtime. Então aquele runtime que a gente selecionou lá do Ubuntu no nosso code build na versão 6, ele ainda não tem, ele não foi configurado ainda, a AWS ainda não configurou o nosso Node.js na versão 14. Então a gente vai precisar voltar no nosso code build e trocar ali a versão, tá? Então vou fechar aqui o nosso log, vou abrir aqui o code pipeline, tá? A gente pode ver aqui que ele já falhou. Aí aqui a gente vai precisar criar um novo build para esse nosso pipeline. Então a gente vai clicar aqui em edit, ele vai perguntar qual estágio a gente precisa editar, a gente vai editar aí o estágio do build aqui e aqui no code build a gente vai clicar em editar. Então aqui a gente vai descer e a gente vai clicar aqui em create project para um novo code build. Só crescer aqui mais um pouco pop-up e a gente vai criar um novo build agora com uma imagem anterior da que a gente colocou, pois essa imagem anterior ela já tem o nosso Node.js ali na versão 14 instalado, tá? Então aqui a gente vai precisar colocar um novo nome para esse nosso build aí. Eu vou colocar agora code build front-produto. Então vai descer, environment, a gente vai colocar um Ubuntu novamente, tá? Runtime aqui, standard. E a imagem, ao invés de colocar a 6, a gente vai colocar aqui a versão 5.0, tá? A gente vai descer, não vai mexer aqui, não vai mexer mais nada e continue lá no code pipeline. Voltando aqui no nosso pipeline, agora ele já colocou aqui o novo projeto do code build e a gente clica aqui em done. Ok, alteração feita, a gente vai clicar agora aqui em salvar. Então veja que é bem prático se a gente configurou alguma coisa de forma errada ou a gente quer colocar uma nova etapa no nosso code build, facilmente a gente consegue aqui modificar e colocar ele aqui no nosso pipeline e começar a rodar ela novamente, tá? Como a gente não teve alterações aqui no código, ele não vai rodar novamente, mas se a gente quiser que ele rode novamente aqui no nosso build, a gente clica aqui nesse botão de retry, tá? Então, como foi configurado, ela foi suspensa aqui, esse nosso code build, a gente precisa rodar do início tudo novamente e pra isso a gente pode clicar aqui em release e change, que aí ele vai executar do zero tudo, tá? Desde a notificação aqui do code commit até os outros processos aí. Code build começou agora, a gente vai acompanhar aqui agora esse processo. Já apareceu aqui o details pra gente acompanhar, vou clicar aqui com o botão direito, vou abrir uma nova aba e vamos acompanhar aqui o log desse nosso code build. Nosso code build aqui já iniciou, já está mostrando aqui os nossos logs, tá? Ele encontrou agora a runtime aí do node 14, fez a parte aqui do install das nossas dependências, fez a parte do build, tem dois comandos e tem a parte do pause build ali com três comandos que a gente definiu ali no nosso build spec, tá? E aqui ele está fazendo todo o processo, baixando as dependências, fazendo a fase de pre-build e de build. A gente pode voltar aqui também na pipeline e acompanhar aqui o seu progresso, tá? Aguardando aqui alguns segundos, o nosso build foi executado com sucesso, tá? Então já apareceu aqui que foi feito com sucesso e ele já passou pra etapa de deploy, pegando aqui o nosso compilado e já mandou esse compilado lá pro S3. Então a gente pode abrir aqui o nosso front e verificar se as alterações foram feitas com sucesso. abrindo aqui o front, a gente vai ver que ela não atualizou, tá? Esse problema aqui, a gente configurou aqui um erro, a gente configurou de forma errada aqui também a parte do deploy, mas a gente vai corrigir agora, tá? Se a gente voltar aqui na parte do deploy, a gente criou uma barra informando que era o caminho de se adicionar os arquivos. Com isso, aqui no S3 ele criou uma pasta barra e colocou todos os nossos arquivos do nosso S3 aqui, tá? E aí, com isso, não refletiu as nossas alterações. Mas a gente pode voltar aqui na nossa pipeline, clicando aqui em edit, a gente vai editar novamente aqui a nossa parte de deploy, a gente vai clicar aqui em edit stage, vamos clicar aqui no ícone de editar, e aqui que a gente tinha colocado uma barra para o nosso S3 object key, a gente vai remover essa barra e vai clicar aqui no extract file before deploy. O que ele vai fazer aqui? Ele vai gerar um zip, tá? Lá na nossa fase deploy, com todos aqueles nossos arquivos, como a gente tem mais de um arquivo, ele vai gerar um zip com todos, vai efetuar o deploy na raiz do nosso bucket S3 e vai extrair esses arquivos aqui, tá bom? Então, clicando aqui em done, clicando aqui em done novamente, e em save na pipeline, agora sim, a gente tem nossa pipeline aqui configurada e agora pronta para ser executada novamente nessas etapas, tá? Como a gente alterou agora, não vai refletir aqui o deploy, a gente vai precisar clicar aqui novamente em release change. Agora sim, ele vai começar a executar novamente todas as etapas, tá? Vamos aguardar e vamos esperar aqui que ele faça toda a parte do build aí. Prontinho, pipeline encerrada aqui, já fez nosso build e fez nosso deploy. Se a gente vier aqui agora no nosso front e dar uma atualizar, agora sim, a nossa aplicação foi atualizada. E agora a gente tem um CICD completo do nosso front, né? Então, aqui é que a gente conseguiu superar todos esses desafios aqui na construção. Aprendemos muito aqui sobre CICD na AWS, principalmente com o front aqui, tá? E na próxima aula a gente vai efetuar o CICD da nossa aplicação Java, tá bom? E aqui o nosso front, qualquer alteração que a gente fizer ali, agora sim, ele vai conseguir efetuar o deploy aqui de forma automática em alguns minutos, tá? Efetuei a alteração, fiz o commit para o nosso repositório na AWS, automaticamente a nossa pipeline é sensibilizada e ela vai começar agora em todas as suas etapas aqui para deixar a nossa aplicação na AWS online, tudo isso de forma automática, né? Então, espero que tenham gostado. Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre pipeline com Java, tá bom? Forte abraço e até mais!